Criptografia, Política, Tecnologia e muito mais. O Google Escolar tem um orimeio verificado de Sarisaki Newton. Os hackers supostamente se fazem passar pela empresa cibernética Eze para atingir organizações em Israel. Enquanto o hacker atinge o parceiro da Eze em Israel para enviar malware que pode limpar PCs. E o parceiro da Eze é violado para enviar limpadores de dados para organizações israelenses. O Internet Archive foi violado novamente por meio de tokens de acesso roubados. Já que os hackers do Internet Archive ainda têm acesso às suas ferramentas internas de e-mail. Eze é Itaclit e-ti. Hacker-en-e-ze em Israel dek hortam bilge zayarlar silebilés e kotwa-masliu yazum gondermi isim vurdul vee ez-e hortam israeli kurulus lara veri sile seclere gondermi. Internet Archive korsan lara la daili e posta araslar na erizime saap ou dundam. Internet Archive sauna erizime belir tesleri oluila birkes dahailau edildi. Google skola reti en besta tigit e-mail fur são Isaac Newton. Berichens ufolge jebem sik hacker al saiber firma Eze aus, um organizationem israelens vizier zunemen, da der hacker den eze partner israelangreift. Um malware zuversenden, da IPC sloshem kan, und der eze partner jeek vurd, um dateloxera israelische organizationen zu senden. Internet Archive vurdierneut durigestolenes ugrif stokken verleitscht, da hacker von den Internet Archive imernos ugrif aufsene internen e-mail tu usaben. Google. Eze, eze, eze. O jogo de tabuleiro perdido de Kurt Vonnegut, GHQ, está finalmente à venda. Britney Spears diz que se o casou em uma postagem selvagem nas redes sociais. A China hospeda a cúpula mundial da mídia, enxingia em meio a preocupações com os direitos humanos. Kurt Vonnegut um kaip maza oi unu, GHQ ni ae esata. Britney Spears, se cedilha LGN social media, Pailanda, quem diz ilhi, evlendini, soile di. Sim, insa a clarila iu gili, indizelere in hortas da sincanda dunia media, zirvesi enie, vessa e plia, pior. Kurt Vonnegut ver Lorenes Bretz Piel, GHQ, stetendliches unverkal. Britney Spears, se cedilha ene, vilde em social media, beitrag, da CSX, selst, geira, tetthet. China is algrund von Menschenrechecks bedenken, gasteber des Weltmediengepeuse, xingian. Kurt Vonnegut, GHQ. Trump trabalha na estação de frituras e dá uma entrevista coletiva drive-thru em um McDonald's da Pensilvânia. Trump está vendendo uma experiência maga de quase US$ 1 milhão em meio ao comício de Nova York. Bray Bart relata que Trump disse que o Madison Square Garden Rally esgotou em menos de três horas, vai ser fantástico. A promessa eleitoral de Elon Musk de uma doação diária de US$ 1 milhão gera um pedido de investigação. Trump, Xartma, Stazionunda, Salior, VE, Pensilvânia, McDonald's, Tarabaya, Serviz, Bastoplamps, do Zelior. Trump, New York, Halizine, Edy, Iaclaca, 1 milhão dolar, Magadenei, Missa, Tior. Bray Bart, Trump e N. Madison Square Garden Rally, Zinino, Três, Saatens, Assurede, Tukendi, Mutezen, Olaca, Akdedi, Nibiu, Dirdi. Elon Musk e Ungunluke, 1 milhão dolar, Derinde, Kisses, Invadis, Soros, Turma, Sarna, Iowas. Trump arbeite em der Fritjestation, Dow, Tien, Drive, Impresse, Conferenz, Bay, MacDonald's, em Pensilvânia, AB. Trump verkauft em Magaer Leibniz, Invert, Von Fest, 1 milhão US$ 1 milhão, Emitem, Der New Yorker, Rally. Bray Bart, Berite, Das Trump sagt, Die Madison Square Garden Rally, Zinino, Três, Tundem, Aos Verkauft, Undevar, Fantastis, Elon Musk, Walvers, Prechem, Tagli, Chain, Milion, US$ 1 milhão, O Verchem, Lost, Aenion, Ter Su, Xunhaus, Maga, Três, Timisus, Lain, Yorumunu, Ea, Pior. A Rizinho, Anda, Se, Sing, Jun, Den, Ron, Sib, Den, La, Campania, E, Juru, Timi, Play, Y, O, K. Rizinho, Trumpin, Kujufur, Veikaba, Sons, Lerin, Sesneler, E, Tseini, Soilede, Veik, Rizinho, Trumpin, Davran, Kaba, Sons, Lerden, Son, Rabacan, A, Aladin, Soilede, Salon, Comente, Erte, Wendt, Ramp, Geuente, Gebenci, Der New Yorker, Timis, Daishud, Rizinho, Zat, Derzeit, Keine, Plane, Vorden, Walta, Gmit, Biden, Walcamp, Fizumachin, Rizinho, Sagt, Das Trumps, Zobzoni, Tantem, Unde, Vulgan, Rios, Serum, Gendai, Wanler, Abistus, Sen, Uerdens, Unde, Rhe, Sagt, Trumps, Verralte, Erne, Drige, Daipra, Ancidentes, Shaft, Nash, Vulgan, Rios, Serum, Gendai, Ponto. 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 ByteDance demite estagiário por sabotagem de projeto, descarta relatos de prejuízos. Na Itália, escudo antipirataria interrompe o Google Drive. Bloomberg comenta que os espiões da Rússia aquearam toda a nação da Geórgia. Há três meses, foi relatado que o serviço de espionagem russo acusa os Estados Unidos de planejarem uma mudança de regime na Geórgia. ByteDance, Progei, Sabote, Eti, Isin, Stagerini, São Verde, Kaiplarla e Ujili, Raporla, Redete. Itália da Corsão, Clamucadelli, Calcan, Google Drive, Durduru, Yor. Bloomberg in Yoromu, Susequilde, Rússia, NN, Casus, Lartum, Gursista, Olusunua, Kled. Três aí, Onsi, Rússia, Casus, Teclaria, Abedeli, Gursista, Anda, Regine, Dei, Clia, Planla, Macla, Suslade, Bildriu, Misti. ByteDance, Inclast, Praticante, Invegem, Progei, Tabotage, Undveist, Verlust, Beriches, Uruk. E Italiens, Soptop, Das Antipiraterie, Sutil, Schild, Google Drive, Bloomberg, Comentierte, Rusland, Spione, Abendai, Gesante, Nation, Gergien, Geek. Vordrei, Monat, Envurde, Berite, Dasen, Russe, Scherz, Pionage, Dient, Dai, Usa, Bechudigte, Einen, Regime, Vescheu, Ingergien, Zuplanen. ByteDance, Google Drive. Três. Um terreno comum na deliberação democrática, assim como a ferramenta de mediação da IA pode ajudar a reduzir as divisões da guerra cultural, dizem os pesquisadores. Covid-19 está associada ao aparecimento de diabetes tipo 2 em crianças. Nigéria lançará quatro satélites para fortalecer a capacidade tecnológica espacial, aratumacular, e a paz e cana arabulculuk, arakin, cultur, savalarin, dakisatla, clara, zauti, maia, iardim, queolabilesse, gibi, e a paz e cana da insã, la rindemocratik, musakeredi, ortaq, birzemim, bumazne, iardim, queolabilesse, nissõi, luior. Covid-19 socutlar da tip 2 de eabiat balangu sila balanto. Nigéria, usai tecnologizia e capacites inimigos, lendirme, kisindon, artuiduf, latakak, kaiikan, menschenda, beilfen, engemen, samibazis indemocrates, shimberatungens, ufindens, dakaivermitung, sinstrumente da zubetragem, kounen, kultureli conflits, uverringen, sagem forseher. Covid-19 stetings usame enung mit der entisteung von tip 2 diabetes beikindero. Nigéria, usai satelitens, tartem, undai, capacitantem der eutron, technologizus tanarken, ponto. Covid-19 Covid-19 As propostas de Trump podem esgotar a segurança social em seis anos, afirma um grupo orçamental. Biden proporá que as seguradoras cubram o controle de natalidade sem prescrição médica. Na criptografia, 2 bilhões de dólares apostados no próximo presidente e bilhões em apostas eleitorais aumentam os riscos da corrida presidencial. Bir Butzi Grubu, Trump e ene onerilerinin, seis yl, sindi sozial, guvenlito, equetebileceini, soe lior. Biden, sigortaklar, tesgaustudum, controlunu, kapsama oneresec. Cripto da Birson, haki, bascana, 2 miliar dólar, baiz, girilior, veemiliarlarca, dolar, xessin, baizleri, bacão, ian, saziuk, seutior. Trumps vor schlage, contem dais sozelversi xerungin, sejjahrem alferrem, sagtene alchautsgruppe. Biden selag vor, das versi xerer, dai resept freie, geburtem controle abdecken. Bei cripto varungem verdeem 2 miliardem dolar alf, den naschem presidentem gezext, und miliardem anvalvetem heróin, den eisat, zin renen undai presidentseftavte. 6. A Moldávia diz assim as mudanças constitucionais pró-UE por uma pequena margem. O Kremlin diz que as eleições na Moldávia não foram livres e os resultados levantam muitas questões. Recentemente, o presidente da Moldávia culpa a interferência pela potencial perda do referendo da UE. Representarei o presidente russo quando Putin se for, disse a viúva de Navalny a BBC. Trudeau destruiu as relações políticas entre o Canadá e a Índia, diz o enviado expulso e Trudeau arruinou os laços bilaterais para obter ganhos políticos, diz o enviado cessante da Índia. Há quatro dias, a Índia cometeu um perro horrível ao violar a soberania canadiana, diz Trudeau. Moldova beijão zanayasa de icliclerine kussuk bir farkla evedior. Kremlin Moldova se sinlerinin osgurou madi soylior ve sonuslar pek sok soruliu gundemi getirior. Ixamanda Moldova conhurbakan potaniel a berreferandum caibada mudalei soruluto tuior. Navalny minu duesi bebeceile putin jitim de Rúzia bacan tensiu edeseimi soyledi. Indista N. Goreeden, Airlan Elsizi, Trudonum, Canadavê, Indista N. Ciasi, Ileskilerini, Mavetini, Trudonum, Isi, Ciasi, Kazanlar, Uruna, Iquili, Ileskileri, Mavetini, Soyledi. Trudor, Indista N. 4, Gão Onsi, Canadavê, N. Egemelini, Lau, Eder, Ek, Korkuns, Birata, Eap, Soyledi. Moldavien sat emaitik na perme reite jazuproel verfa songganderungengen, der kreusat, daivalen imoldavien seienic freigevesen. Und daiergebnis verfen vieli fragem alf, kurzlich mat moldaviens prasiden daiemichum fureinem moglichem seiternam deseo referendums verantotlich. Iche verde furdem russichem prasidentem candidierem, vem putin uegis, satnavalnis vitvigegenuber BBC. Trudor abdai politichem biziaungem zixem canadam dindem ruiniert, sagder aos geviezene gesante. Und Trudor abdai bilateralem biziaungem aus politichem grunden ruiniert, sagdem diem seidendender gesanter. Vorviertagem abdindem einem skreklichem feller, begangem uddai canadiche souveranitat verlext, sagde Trudor. 4. Nos Estados Unidos, Supremo Tribunal rejeita proposta para permitir que o presidente demita líderes de agências. Executivos do TD Bank supervisionam esquema de lavagem de dinheiro de drogas de 670 bilhões de dólares e evitam a prisão. Há dez dias, foi relatado que o TD Bank pagará 3 bilhões de dólares em acordo de lavagem de dinheiro com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. ABD de Uxek Makemi, Baskan Itfai, Tequilat, Liderlerine e Zin, Verme, Teclifine e Redete. TD Bank Ionet Sileri, 670 miliar dolar, cuius turu kudan kara para klamam plan Ionetior, a pista em Kasnior. Dez ganho onze, TD Bank Iene, ABD Adaleta, Bacão e Le kara para klamam lamas e sim 3 miliar dolar, deia e seibiu diriu-de. Indem usa, lendera oberste geristxofo den antragabê, prazidem dai furum derfeu ervezu zolassen. Furungskraft der TD Bank Ionetis, chegem 670 miliardem dolar, drogem geodvas chestens ten und vermeiden jefanginis. Vordes tagem vurd berite, das dai TD Bank Iene, vergleische, MIT den US, Justizministerium vegem geodvache, em Oivon 3 miliardem US dolar, Zalensol. TD Bank 670. Dez TD 3. MetLife disse estar em negociações para comprar ativos Pine Bridge do magnata Li fora da China. Uma semana depois dos jogos de guerra da China, navios de guerra dos Estados Unidos e do Canadá navegam pelo estreito de Taiwan. Feche os olhos e compre ações dos Estados Unidos, não ações da China, afirma Carson Block da Moody Warriors. MetLife Ennit, Conline e Nopaine, Brid varlarvan, Sim, Dandan, Satalmak e Singoros Melerde, Bulundu, Soylendi. Sim, Savas, Oyonlar, Dambira, Aftas, Son, Rabed, Dve, Ecanada, Savas, Gemilere, Taivan, Boaz, Nandan, Gessior. Moody Warriors, Tan, Carson Block, Guslerine, Zicapate, Ves, Sim e, Selerine, Delio, Abed, Selerine, Sata, Vítimas de desastre ambiental no Brasil, leva um processo contra a gigante da mineração BHP ao Tribunal do Reino Unido, enquanto a BHP vai a julgamento em Londres pelo desastre tóxico de uma mina no Brasil em 2015. Erickson assina memorando de entendimento para implementar 5G na Nigéria. A Nigéria bloqueia a venda de ativos da Shell no delta do Níger, enquanto a Nigéria aprova a venda de ativos petrolíferos da Exxon e rejeita o acordo com a Shell. Brasília da Kishevri, Felaketi, Madurlar, BHP Nino 2015, Tequize, Irli, Brasília, Madem, Felaketili, Yujili, Olarak, Londra, Da, Yergla, Masna, Devon, Ederken. Madensili, Kdevi, BHP Le, Cardava, Engiltere, Maquemezine, Itaior. Erickson, Nigéria da 5G, Nino, Kulama, Sunum, Masna, Lionelik, Mutabacata, Zaptin, Zalad. Nigéria, Exxon, Petrol, Varxat, Onalip, Shell, Alamas, Redet, Inden, Nigéria, Shell, In, Niger, Deltas, Nadaki, Varxat, Engelilhôr. Opferenir, Brasília, Nishen, Umvel, Tatastrophe, Verklage, Denbergal, Gigante, BHP, Vorenen, Britisch, Engerit. Varren, BHP, London, Vergen, Dergiftige, Brasília, Nishen, Minen, Catastrophe, Vom 2015, Vom Gerist, Sted. Nigéria, Nigéria, Blochert, Denver, Vom Shell, Vermogens, Vertem, In, Niger, Delta, Da Nigéria, Denver, Vom Exxon, All, Vermogens, Vertem, Genemite, Den, Shell, Dio, Ablenha, 2015. Dio, Sete israelenses presos por espionagem em nome do Irã. Suspeitos acusados de coletar informações sobre bases militares visadas. Alegadamente, o Irã está vazando informações confidenciais sobre altos funcionários israelenses. Israel ataca bancos em todo o Líbano para prejudicar as finanças do Hezbollah. IDF torna a vida impossível no norte de Gaza, diz ONU iradna kazuzlu keapan set israeli tutuklan. Sufeliler e deflenem asquerius lerak kedabiuji toplamakla suslan. Irã enius duzei israeli etkililere ilikin assas biljilere szdrd biljirudi. Israel, esbula eni mali e zinivurmak e sinlubinandaki bancalara saudrior. BM, IDF nino gazinino kusei indiaon em kanzali jetidini soelior set israelis vegem espionage em alftrag desiran veraftet. Verdaxige verdem bechul digt. Informationen uberan gegrifene militastus punti gesomelt zuaben. A BBC comenta que Moscou tinha grandes esperanças em Trump em 2016. Desta vez é mais cauteloso. Há cinco meses, o Washington Post informou que Donald Trump disse que bombardearia Moscou e Pequim. O comércio entre Rússia e Emirados Árabes Unidos triplicou nos últimos três anos, afirma Putin. Rússia e Ucrânia trazem para casa, cada uma, 95 prisioneiros de guerra em troca mediada pelos Emirados Árabes Unidos. Drone-antidrone desenvolvido pela Ucrânia para eliminar kamikazes projetados pelo Irã. BBC, Moscova-NN 2016, da Trump-Tambu yuku mutlar besledini soelior. Bucsefer-Darra Tenkinli. 5A e 11 Washington Post, Donald Trump-N Moscova-Ve-Pekin-i-Bomba-Layá-Canciledini-Bildir-Misti. Putin. Rússia-Ve-B-A-E-T-Karetinin-San-Wilda-U-Ket-Artant-Soiledi. Rússia-Ve-A-Ucrânia, B-A-E-N-I-N-O-A-R-A-K-L-E-T-I-T-A-C-A-S-L-U-K-E-L-E-R-I-N-I-N-N-N-O-V-A-C-A-S-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-N-I-N-I-T-A-S-A-R-L-A-D-K-M-I-K-A-S-E-L-E-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-S-M-A-I-R-I-R-I- de moscow und pecken bombardieren der handel sich in rusland den verenigten arabischen emiraten rete sich in den lecksten drei jahren verdrei fast sagt putin rusland die ukraine brinchen gevelius 95 krieg sefangene in ramen eines von dem weaver mitelten austaus na cause von der ukraine entre kelti anti drone em drone um iranish kamikazes absuchessem 2016 5 95 a bolha da inteligência artificial vai estourar 99 por cento dos jogadores diz o ceo do baidu doite bem que codex inteligência artificial lança um vite paper para explorar o potencial transformador da inteligência artificial digital generativa no setor bancário baidu si ou su inteligencia artificial abalonunum o imkular jude 99 unupatlatak ansoi lior doite bem que ve ecodex inteligencia artificial banca clikletaure kenya paizek andonus tuhu potansielinik es fetmei ionelik technik haporu yanlade daiki blazer var 99 prosenders pieler zum platzen brinchen sat by du ceo doite bem que um codex inteligência artificial ver of entlichem vite paper und das transformative potenzial generative erki in bankes em zuerkunden 99 codex inteligência artificial zamba 2 a 7 b west g genuber zamba 1 um vier o exemplich verbe ser um genial f mamba um blonk 1 ordem do rich mamba 2 blonk ercetist 2 e in lora projektor fju geden gemensame mlp 1 de alfimere xanquetes bloc 3 zuei abuax se una de gemensame alfimere xanquetes blonk 4 rotations positions in betun gender gemensame alfimere xanquetes x 2 zifras zamba 2 a 7 b zamba 2 a 7 b mamba ponto zamba 2 a 7 b zamba 1 1 mamba 1 mamba 2 2 lore mlp 3 vírgula 4 ponto verano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Alertas e recomendações de segurança cibernética da CISA CISA lança sete comunicados sobre sistemas de controle industrial. CISA adiciona uma vulnerabilidade explorada conhecida ao catálogo. CISA e FBI lançam orientação conjunta sobre práticas inadequadas de segurança de produtos para comentários públicos. CISA, FBI, NSA e parceiros internacionais divulgam comunicados sobre atores cibernéticos iranianos que visam organizações de infraestrutura crítica usando força bruta. CISA, NN, Ciber, Govelico e Arlar, VE, Onerilere. CISA, EDI, Industrial, Control, Systeme, Tavsiesini e Aimad. CISA, Cataloa, Bilinen, Biris, Tismar, Urayen, Govelica, Azeclior. CISA, VE, FBI, Camoio, Nun, Yorumu e Sinurungo, Govelico, Tuígula, Malarna e Likin, Hortac, Clavus e Aimad. CISA, FBI, NSA, VE, Eulus, Larara, Zortaclar, Cabacu, Veticulanara, Critique, Altia, Curululare, Devalan, Irão, Sibera, Ktorleri e Likin, Tavsi, Karar e Aimlad. CISA, Askiber, Cichereites, Varnungem, Uden, Veize. CISA, Verofentlicht, Lisieben, Impelungem, Zu, Industriellen, Seuerungse, Sistem. CISA, Fugt, Den, Catalogeen, Becante, Ausgenut, Cichereites, Lukin, Zu. CISA, FB, I, Verofentlichten, Gemensami, Leitlinien, Zu, Product, Xereites, Bed, Practices, Zuroofentlichten, Setelung, Nami. CISA, FB, I, NSA, Und, Internationale, Partner, Verofentlichten, Impelungem, Zu, Iranischen, Cyberacteoren, Daikritiche, Infrastructure Organicitone, MIT, Brutforce, Ungrafen. CISA, 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 CISA. Os Jogos Mais Quentes do Steam. Jogos Globais Mais Vendidos e Mais Jogados no Steam. Dos 100 Principais Produtos por Receita de Terça, 8 de Outubro de 2024, Terça, 15 de Outubro de 2024. Counter Strike 2. Dragon Ball, Sparking. Zero. Metáfora, Refantasio. Pabidi, Campos de Batalha. Trono e Liberdade. EA Sports FC Trademark 25. Estim em Skakoyunlar. Global Sting em Sok Satamvea em Sokoynanaoyunlar. Geliri Goren e Issen Urunden 8 e Kim 2024, Sal, 15 e Kim 2024, Sal Issen. Counter Strike 2. Dragon Ball, Kvklar Sassior. Sifir. Metáfora, Refantasio. Pabidi, Savas Alalari. Tavea Osgurulo. EA Sports FC Trademark 25. Da Eicestem Spiele von Sting. Weltweit meistverkauft und meistspielt Spiele auf Sting. Aus dem Top 100 Produkten Nackonsacks for D, 8. Oktober 2024, D, 15. Oktober 2024. Counter Strike 2. Dragon Ball, Funken. Nu. Metafer, Refantasio. Pabidi, Slashtefelder. Trond Freyut. EA Sports FC Trademark 25. Steam. Steam. 108 2024, 15 2024. 2. Trademark 25. Apple App Store para iPhone, Jogos Mais Pagos, de 21 de outubro de 2024. Minecraft, Jogue com Amigos. Atenção. Balatro. Blum's TD6. Traço de Geometria. Praga, Inc. Praga, Inc. Iphone, Icing Apple App Store, 21.ekin.2024, tem Itibaren, Ensoco, Kretlendirilen, Oyonlar. Minecraft, Arcadaslarla, Oinem. Dica E. Balatro. Blum's TD6. Geometrices, Gizi. WebA S. Apple App Store for iPhone, Top, Kostemflixx, Gizi, Spiele, VON, 21 de outubro de 2024. Minecraft, Spiele em CEMIT Freuden. CopHawk. Balatro. Blum's TD6. Geometri Dash. Plugin, Apple iPhone, 21, 2024. TD6. Jogos Android mais pagos no Google Play dos Estados Unidos, em 21 de outubro de 2024. Minecraft, Jogue com Amigos. Balatro. Traço de Geometria. Blum's TD6. 21.ekin.2024, Icing Google Play, ABD, Decken, Populero, Kretli, Android, Oyonlar. Minecraft, Arcadaslarla, Oinem. Balatro. Geometrices, Gizi. Balonlar TD6. Top Bizout Android, Spiele, Bay, Google Play US, Furden, 21 de outubro de 2024. Minecraft, Spiele em CEMIT Freuden. Balatro. Geometri Dash. Blum's TD6. Android Google Play US, 21, 2024. TD6. ink. � egg. league. ие 있는. Kirih. рез fol. 整 rug. Jackaled rol呢. ioxidan sale. Ricbrar unhappy. nen Rachel. Olympian Эйool. Be Anti-dream. Renka Hosting C Jane With a arbe. Paramountren ihr Legenda Adriana Zanotto 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 Ken Jimen Gosto Sabrina Carpenter Expresso Sabrina Carpenter Se Antes Tiobi era Conocido Karol Jeitimeles Karol Jeitimeles Oktober Donesta Beat Beat, 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 Sabrina Carpenter Flor Selvagem, California Elis. Apple Music 21.ekin.2024, Tekin Populer, Arclar. Birinice Viorun, Morgan Wallen. 25. Subuk Dalgas. Akindene e Billy Orsunuz, GL Orrila, Sexy Red, Tuion Kuzlari, Billy Elis. Kirmizi Sisek, Billy Elis. Top Hits of Apple Music 21.ekin.2024, Gemanden Lieben, Morgan Wallen. 25. Stab Valley. Wasse e a Uber Michi Wissen, GL Orrila, Sexy Red, Vogel Einer Feder, Billy Elis. Wilde Flauver, Billy Elis. Apple Music 21.2024, 25. GL Orrila. Sucesso número 1 e muito mais. Paradas musicais do Youtube. Principais músicas globais de 11 a 17 de outubro de 2024. Mantra, Gênie. Akiraat, Madubanti Bagchi, Divya. Morra com um sorriso, Lady Gaga e Bruno Mars. Se antes estibiera conocido, Karol G. Soltera, Shakira. Pássaros da mesma pena, Billy Elis. Ayaynay, Amitab Bataxaxaria. Chutamali, Shilpahal. Tchau, 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 asterisco, ns, y, nc. Apenas gata, Flói Menore, Cris Mj, um numaral hit, veedarrafaslas. Youtube Musicli Steleri, Dunia Impopuler, Arclar 11 Ekim, 17 Ekim 2024. Mantra, Gênie. Akihraat, Madubanti Bagchi, Divya. Gulunseyeriol, Lady Gaga Vé, Bruno Mars. Se antes Chubi era conocido, Karol G. Soltera, Shakira. Tuiun Kuzlari, Abili Elis. Ayaynay, Amitab Bataxaxaria. Chutamali, Shilpahal. Guli, 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 asterisco, ns, y, nc. Yaunskagata, Flói Menore Vé, Cris Mj, numarum hit und mir. Youtube Musicarts, Globale Top Songs 11. Ok, 17. Ok, 2024. Mantra, Gênie. Akihraat, Madubanti Bagchi, Divya. Stib, Emaiti, Enem Lachell, Lady Gaga und Bruno Mars. Se antes Chubi era conocido, Karol G. Soltera, Shakira. Vogel Einer Feder, Bilha Elis. Ayaynay, Amitab Bataxaxaria. Chutamali, Shilpahal. Tchus, Tchus, asterisco, ns, y, nc. Nurgata, Flói Menore, Cris Mj1. Youtube, 11. 17. 2024. Se antes Chubi era conocido, Karol G. Asterisco, ns, y, nc. Flói Menore, Cris Mj.